Olá pessoal, trazendo hoje uma receita inédita no meu canal de uma base feita com picabornato e vinagre. Maravilhosa, ótima, desengordurante, ótimo na limpeza, no que você quiser para lavar a louça, aonde você desejar estar utilizando essa base, você poder limpar, vai ser maravilhoso, espero que vocês gostem e já venho aí pedir a vocês que assistam o vídeo até o final deixando o seu like, se você não é inscrito, que você possa se inscrever aí no canal, ativar o sininho para que as notificações cheguem para vocês. Vou estar mostrando os ingredientes aqui que eu vou estar usando para fazer a nossa base de vinagre e bicarbonato. Aqui eu tenho um álcool em gel que eu vou estar usando, 300 ml de álcool em gel, mas se não tiver o álcool em gel, esse é o 70, pode estar utilizando o álcool em gel, ou acima de 70, o de mercado. Aqui eu tenho 200 ml de água para dissolver a nossa soda em escama, que é 110 gramas de soda em escama. Nós vamos estar usando 250 ml de vinagre, aqui, vamos estar utilizando 5 colheres de sopa de bicarbonato. Vou levar no fogo para ferver um litro e meio de água, para a gente estar dissolvendo a nossa massinha que nós vamos estar fazendo. E vou estar utilizando 500 ml de óleo, ele não está aqui, mas é 500 ml de óleo, é usado de fritura, para a gente estar fazendo a nossa base. Bora fazer essa receita? Pessoal, o primeiro passo aqui nós vamos estar colocando os 200 ml de água. Eu estou sem a luva, mas vocês usam a luva, o óculos e a máscara. Se proteja, faça essa mistura longe do alcance das crianças e dos animais. Sempre, pessoal, coloque a água para depois colocar a soda. Nunca coloque a soda primeiro para jogar a água por cima. Pode ocorrer algum imprevisto, ok? Então, aqui eu vou estar colocando a nossa soda. Agora, esperar ela se dissolver e depois eu volto. Aí, pessoal, minha soda já se dissolveu. Aqui está os 500 ml do óleo de fritura. Vou colocar aqui primeiro e vou estar mexendo. Depois, eu adiciono o álcool em gel aqui. Aí, mexer aqui um pouco. Agora, vou estar adicionando aqui meu álcool em gel. Estou colocando 200 ml e vou colocar mais 100 ml. São 300 ml de álcool em gel ou álcool normal. Acima de 70 ml ou etanol, ok? Aí, vou colocar os 800 ml aqui. E vou mexer até... E fazer uma massinha aqui. Depois, eu volto aqui mostrando para vocês. Olha só, pessoal. Já está formando uma nata aqui. E eu vou continuar mexendo aqui. Estão observando? Aí, eu vou mexendo aqui. Olha só, pessoal, a textura. A massinha aqui não é uma massa grossa. Mas, ele está bem grossinho mesmo. Nós vamos ter uma base maravilhosa, porque sabemos que o vinagre é bactericida, ajuda na limpeza. O bicarbonato também. Então, são dois produtos aqui que vai fazer toda a diferença. O álcool também ajuda, né? Matagem de bactéria. Então, nós temos uma base de vinagre de bicarbonato super e mega eficiente, pessoal. A água já está quase no ponto que eu vou estar colocando aqui. Pode ver que ficou uma massinha grossa. Não ficou sequinha. Não deu aquele ponto de ficar bem sequinha. Mas, assim também, dá super certo. Ok, pessoal? Agora, pessoal, vou estar colocando a água aqui. Já ferveu. Aos poucos. E mexendo. Sempre coloca aos poucos. Mexe. Mistura bastante. Até colocar toda a água. Ele não ficou uma massa grossa, mas ficou bem grossinha aqui. Não aquela massa sequinha. Mas ficou bem grossinha aqui o nosso sabão. Do qual vai ser uma base muito boa. Aí eu vou colocando aqui... A água. Aos poucos. Depois eu volto aí mostrando pra vocês. Então, foi um litro e meio de água fervendo. E vou também estar adicionando, pessoal, que eu esqueci de mencionar aqui, 200 ml de água sanitária. E se não tiver água sanitária, pode ser cloro. Aqui, pessoal. Como que ficou. Aqui só tem um litro e meio de água fervendo. Agora, eu vou adicionar a água em temperatura ambiente. Aos poucos aqui. Agora, eu vou estar colocando aqui a água. Tem 3 litros. Se essa bacia ficar pequena, eu vou colocar na minha maior. Tá mexendo aqui. Porque vai render bastante. Essa base. Ó, já tá grossa. Ela tá com uma cara que vai render bastante, gente. Olha que maravilha. Tá bem grossa mesmo. Eu vou colocando água aqui. Esses 3 litros. Depois eu vou estar adicionando mais água. E falo pra vocês a quantidade. Que nem sempre dá pra falar a quantidade. Só na que a gente coloca. Na esgarrava, a gente vai ver o quanto rendeu, né? Sempre dá mais. Vou colocar água aqui. Depois eu volto. Aí, pessoal. Coloquei mais. Coloquei aqueles 3 primeiros litros. De água. Em temperatura ambiente. Coloquei mais 3 agô. Agora eu vou estar colocando aqui. O nosso. As 5 colheres de sopa de bicarbonato. Mexendo aqui bem. Tudo tem que. Mexer bem. Ficar tudo bem misturadinho. E coloquei. Aqui na bacia maior. Eu não ia dar naquela. Um pequeno. Vou colocar aqui. E mexer. Gente. Esse. E essa base. Olha como que tá linda. Muito bonito. E ela pega mais água aqui. Aí só tem. Os 6 litros, né? De água em temperatura. Ambiente. Que eu coloquei aqui. Agora eu vou estar adicionando. O... A água sanitária. ML. Mexer bem. Todos os ingredientes que a gente vai colocando. Tudo tem que ser mexido muito bem mesmo. E a água sanitária também. Como o cloro. Ela faz dar uma engrossada. Com o bicarbonato que já tá aqui. Olha só. Como é que tá grosso. Aí pessoal. Eu vou colocar o vinagre aqui. Os 200 ml. É 250 ml. Vou colocar aos pouquinhos. E mexendo. Acontece de dar uma reação. Por quê? Por causa do bicarbonato que tá aqui. Normal. Aí eu vou adicionar aqui. Depois eu volto. Olha que lindo está a nossa base. De vinagre e bicarbonato. Aí eu coloquei todo o vinagre. E pessoal. Eu vou tá colocando mais 3 litros de água. Vai pra 9 litros de água. Ok? Aí eu vou colocar aqui. Depois eu volto pro vídeo não ficar muito longo. Aí pessoal. Já coloquei mais 3 litros de água. Vou deixar essa base agora descansar 24 horas. Olha como que ela ficou bem transparente. Porque eu coloquei água sanitária. E o vinagre também, pessoal, ajuda a baixar o pH da soda. Então assim, uma base que ficou maravilhosa. Eu amei. E aí eu vou deixar agora ela descansar 24 horas. E depois a gente volta fazendo o teste de espuma. Aí pessoal. Aí pessoal. 24 horas. Minha base. Feita com vinagre e bicarbonato. Nós vamos ver a consistência dela aqui. Olha só como está. Não ficou tão grossa. Mas com o passar dos dias. Ela pega mais consistência. Se você quiser deixar desse jeitinho aqui. Né? Também pode deixar. Mas se você quiser engrossar. É só dissolver um pouco. De sal. Né? A quantidade aí. De umas 3 ou 4 colheres de sal. Em 500 ml de água. E ir colocando aos poucos. Tá pessoal? Eu vou deixar assim. Porque pra mim. Eu gostei. Tá muito bom. Nós vamos fazer o teste aqui. De espuma. Ficou maravilhosa essa base. De vinagre com bicarbonato. Aqui eu tenho a minha vasilinha. Minha esponja. 500 ml de água. Que eu vou estar colocando aqui. A esponja. Já tá limpinha. Essa base pode ser usada. Pra detergente. Para lavar roupa. Lavar banheiro. Lavar quintal. Então assim. É uma base multiuso. Muito boa mesmo. Pro dia a dia. Pode estar fazendo outras receitas com ela. Tem um poder de limpeza. Muito bom mesmo pessoal. Nossa. Aqui olha o quanto que ela faz espuma. Resultado aí. Positivo. Muito bom. Então espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.